Você tá verde e uma coroa Ah, não pode Não, só pra saber Não pode Eu só queria saber Eu quero saber porque não pode E eu não disse que não pode Usa uma caixa, vai ter um... Ai, Julia, para que acontece esse negócio Amanda, você viu minha nova arma? Cadê você? Ela vai ter inveja, olha aqui Mas eu não tô chegando, cadê você? Aqui, ó, seu cachorro Vamos esquentar aqui Ah, beleza Sua pele será minha massa Seus músculos me armadouros de teus ossos Por que você não tá falando, velho? Vai fazer atleta de casa, mano Tem aula amanhã Hum, cara, agora adiantando aí Agora sim, amizade, hein? Tedrou comandinha Decora, se tu ver o Twitter Tem que acabar com ele, tá? Tem que ver o quê? O pinguini Já pediu comida? Já Já mesmo? Já Depende do que é a velha de bucar Tua Quem buscou o almoço? Aquele dia Que dia? Que dia? Que Dona Graça tava aqui Dona Graça tava aqui Mas eu não almocei ele Eu comi uma armita E no dia anterior Eu tenho buscado a comida também Não, no dia anterior Você tem pegado a sua comida Porque eu comi em casa Mas teve um dia Que eu pedi comida pra mim Pra você E você falou Aí no outro dia eu falei Mandei a busca pra mim E você falou Mas na minha vez não Eu peguei duas seguidas Você tá me vendo Duas seguidas ainda Tá maluco? Tá maluco o quê, velho? É sua vez Ultramanque Nem pouco É muito sua vez Não, não, não Não é pouco Tá bom então Mas você tá bravo? Não tô entendendo É, isso é engraçado Na hora do negócio É confusão Aí depois quando pensa Que tá errado Aí eu tô bravo Eu tô brincando Eu pulei aqui, tá ligado? Cai na alfavelinha aqui Peraí que tem inscrito aqui já Você que tá assistindo esse vídeo Sempre que tem um canal no YouTube Não se preocupa Eu posso lhe ensinar a você Tem um canal de sucesso, tá? Não perde Clica aí na descrição Tem um curso Que eu mesmo desenvolvi Pra ajudar você A se tornar um grande YouTube Na plataforma Eu quero ver quem vai vir O cara pegou a arma Ele vai matar Matei um já Amanda Parou o canal O cara tá vindo Atrás de mim me matar Ai, tua amizade A amizade me roubou minha arma Que amizade é essa Falça Matei um também Vou salvar ninguém, velho Meu Deus Esse cara ficou full armado aqui Vai dar ruim pra mim Vai dar ruim pra mim Meu irmão, vai dar ruim pra mim aqui Peguei um brinco com a galera aqui, velho Matei um inscrito Logo de começo aqui Rapaz, deu mais pra mim Armada Armada perigosa Eu tô cagado e morrendo Tem pato Eu acho Tem até a galera Tem 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 a galera É nosso amigo É amigo Ah tá amigo Foi mal Foi mal Amizade Só veio ele gritando Foi minha intenção, cara Foi mal ter descido chumbo na sua cabeça O homem da outra flecha voltou Aceita, essa é a minha web namorada Matou um Aí, cara aqui, cara aqui Mandinha, eu tô cheio de cara aqui, velho Eu tô matando Eita, eu matei ele sem querer Ih, rapaz, eu fui merda E agora? Eu levanto ele Quem levanta ele, não sei Deixa ele aí Eu dei uma flechada nele sem querer Pô, isso acontece, né, mano? Que dia ruim, né? É sobre isso, Brasil Pô, isso pô Vou dar um golpe misericórdia nele aqui Não, deixa ele aí, pô Coitado O cara pode tá perto Cadê você, Naya? Naya, vem aqui e ele mata o Naya Ele morre os dois Maior bait do século Isso, Naya Vem em casa, Naya Precisa muito de bala, velho Naya, tá longe Adeus Morreu Tristinho Tô sendo triste Top 10 Eu vou pôr uma arma azul pra mim, valeu Sede sim Peguei um Andigo Ruxa Amor, a gente tem que parar pra safe Tá bom, então Tem um arco aqui, você viu? Eu vou dar um arco, eu dropei A ponte Cara, aqui, mania Ih, quase morri Vou curar Tem mais seis litros de água, né? Não, não Ele tá correndo no amigo dele, provavelmente. Putz, ferrou. Então, vamos honrar, vamos honrar, porque eles estão recuados. Eles estão ali. Bora, vamos pra safe. Ele tem cara da direita. Putz, vamos pra safe, vamos pra safe. Fica noz, cara. Tá, tá correndo. Já estamos na safe, mas vamos entrar mais. Entra na... Ah, entra na pirâmide não. Entra na esquerda aí. Entra na esquerda. Tá aqui dentro. Isso. Vamos olhar junto, vamos olhar junto. Vai, entra só junto. Tem escudo aqui, já pegou? Peguei, tem corretinho. Ah, tá com escudo nível 2. Vamos lá, vamos lá. Vem cá, entra olhando, entra olhando. O que é o Sambor? Ih, tá aqui. O que é isso, Amanda? O que é isso, velho? Ih, Mandinha, acabei. Era alguém da live, aquele cara. Nem sei quem é, mas acho que era da live. Matei. Mandinha, você tá fechando muito. Peguei um negócio pra expirar. Vamos, 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 vamos. Aceita, eu tô fechando, Mandinha. Ih, ainda não tem série aqui não. Tem que ir. Tem não, devião, tem que sair por fora. Tem que sair pela esquerda, Mandinha, rápido. Tô saindo. Tô indo. Quase não cheguei vivo. Vem, Mandinha, vem, Mandinha, vem, Mandinha. Isso, espaço, espaço. Boa, boa, segura aí. Três segundos pra ele correr mais, hein? Uhum. Bora. Vamos pro que eu vou ele te dar, porque tem muita armadilha aqui dentro. Vamos fora. Ela veio morrer aqui. Ela tá ouvindo o passo, além do nosso. Tem gente na direita, em cima. Essa casa eu esqueço do chato. Essa arma... Ah, é a arma... Ali, Mandinha, na direita, ali. Eu falei. Eu vi o cara, eu vi o cara. Entra lá fora, achei. Aqui é a Mandraxu. É o pintinho lá. Eita, a mão voltou em mim. Meu Deus, como porra. Meu Deus, mandei a mão ali. Eu não disse que ele era aliado, pelo amor de Deus. Tô tentando matar a gente. Mandinha, o gás. Ele tava me atirando. O gás? Ele tava me atirando. Meu Deus, atrás da arma. Meu Deus, era só ele. Ele foi um ano de vida, velho. Tem como saber... Nossa, a vida dele ficou muito pouca. Era só ele? Cara, eu acho que era só ele. Ah, não. Não, acho que tem outro. Vai ser o Nick ali. Não, era só ele. Era só ele mesmo. Tá, por cima do salsichinha, faltam muitos pontos ainda. Tem que ganhar umas... Falta nove pra eu desbloquear o próximo cachorro. Não, guarda pro salsichinha. Tem que botar mais. Não tem como. Tem? Vem. Confio em mim. Acho que dá. Tá bom. Sorte que tu morreu primeiro. O que eu morri primeiro? Falta que eu desbloqueei agora. Vem cá. Dá. Esse cara puta, desce num bala todo mundo. Memo, é difícil o jogo. Vai se confiar, velho. Muita gente. É de aqui noção comigo. Eu tive ideia, Madia. Vamos cair na confusão? Que confusão? Tipo, apareceu a vente pulando. Tá. Aí quando pular, o Dixner vai pra cima ou pra baixo, porque, tipo, depende da nota. Se a nota tiver muito cima, não tem como passar. 60 segundos, hein? Salve aí, Cabo One. Amor, posso perguntar um negócio pro chat? Não. Por que não? Não quero, quero. Tá bom. Pergunta aí. Hum? Pergunta agora. Chat, vocês gostariam de assistir lives de survival Minecraft? Vanilla? Aí você tá perguntando coisa, né? O que? Ninguém gosta mais de Minecraft que o Vanilla. morreu, né? O Vanilla morreu. Morreu, não. Já vai falar, não. Já ouvi que tá dando esforço, obviamente. Eles nem sabem jogar Minecraft. Sim, sim, sim. Tem que parecer tóxico, mano. Tem que dançar. Ah, vai pra cima. Aí a gente vai pular. Eita, aí ficou no meio. Vamos pular pra cima. Pula já e vamos pra frente. Pra frente, quer dizer, vamos pra pirâmide. Vem pra direita, 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 direita. Vem pra cima. Já pula na direita, tá vendo? Uhum. Cadê tu, velho? Esse cara tá caindo tudo na arma aqui. Deixa eu pegar essa arma aqui. Eu pego ele. Eu caí no meio do nada. Não achei nada. Esse cara brilhando por arma aqui, velho. Vamos matar os dois. Vai. Rapaz, eu tô com pouca vida. Esse cara aqui é quem? Alguém da live, né? O que? Ele me matou na bola! Ah, manda me ajuda. Calma. João Gabriel Neves. Morre já. O cara me matou na bola, velho. Eu não sabia que a bola dá pra matar. Eita, manda já ela. Eita. Eita, que confusão. Saiu correndo o cachorro, filho. Nem sabia que dá pra matar na bola, velho. Até fiquei meio curioso, por isso que eu levei o dano. Meu Deus, Elinha. E agora? E agora é pra treta. Eu tô sem vida. Aí, então vai colocar item. E vai pra treta. Puxou ali a caixa. A caixa ali, ó. Calma. Abre a caixa e vai lá pra cima, porque tem um baú lá cheio de coisa. O que é isso? Eita. Olha a minha letra lá. Olha pra cima ali, ó. Tem quatro caixas ali, ó. Aqui? Ali embaixo, pô. Ali embaixo, pô. Pra baixo pra trás. Ah, tá. Esquerda? Meu Deus. Ah, mas tem uma caixa aqui, irmão. Meu Deus. O que é vida? Tá, esquerda. Aqui. Ali em cima. Ali em cima. Como agora não. Vamos mais um pouco. A mulher é solitária, essa muragueira. Ah, eu tô muito longe. Tem que ir pra safe. Mas eu preciso achar mais itens. Pra pensar se achar safe no caminho. Achar os itens no caminho, sabe? Uhum. Ali em cima. Nossa. Nossa, a mina de olho tem. Morreu. É. A mina de olho tem. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Tem um cara que tá lá. Tem um cara atrás de mim. Meu Deus. Quase que em novo. Eu tenho que conhecer o Tottenham e a Coreia de Battlegrounds com esse, mano. Eu trouxe o jogo. Tazano. Obrigado, você vai. Toma cuidado. Quando tu salta, não dá dano, não. Não tem como eu tirar a falta, não. Nem a pau. Como é que ele sobra ali? Ah, não. O Coringa. Nojento. Hum. E vazou. É, mano, Coringa. Matou uma linha, né, Coringa? Aê, desbloqueei o cão. Dá pra desbloquear outro? Ah, dá pra desbloquear outro, sim. Mentira. Sério? Idiota. 140 pra desbloquear o cão. Sério? Mentira. Para. Não, meu, sério. Tô muito surpreso. Como é que você descobriu isso? Para de ser assim.